Música Fala pessoal, o Vitor aqui, bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje aqui na série de Forza Horizon 2 Já vou começar a milhão aqui Fazendo uma listinha de experiência Uh Tem que conseguir 25 mil pontos de habilidade aqui A gente derrapa pra lá Vamos lá, vamos derrapar mais um pouco Derrapa Ou não Vamos lá Não bate, não bate, não bate Vamos destruir esse posto aqui A gente derrapa mais um pouco pra lá Derrapa mais um pouco pra cá Ai, destruiu os postos Cadê a rua? Tem que ter uma rua aqui pra gente desviar dos carros Velho, desviar dos carros é o que mais dá ponta nessa bagaça Eita, nós Vamos destruir a porra toda aqui Vamos pra rua ali, vamos pra rua Vamos derrapar mais um bocado aqui No matagal Ai, bati feio Mas beleza Tô quase capotando o carro aqui Mas tudo bem Ó, já tem um carrinho aqui Desviar dele Faz um drift Faz mais um drift aqui Vamos destruir essas bagaça Pra conseguir continuar Multiplier andando Já vamos Desviar desses dois amigos aqui Opa, tem mais um aqui Vamos alcançar aquele cara ali na frente Mais um aqui Mais outro aqui Destrói esses bandangos aqui Ai, vai carrinho Vamos lá Beleza Primeiro carro Vamos tentar chegar nesse daqui da frente Mais um Mais um Não sei se esse aqui contou, contou Vai, vai, vai Velocidade Uh Mais um drift aqui agora Sem batê-lo, Jero Sem bater Mais um drift Arriscando a pontuação aqui Beleza, vamos acabar isso aqui logo Vai Pronto Vamos acabar isso aqui logo Antes que acabe o tempo A gente perca o negócio Tá ligado Bom, vamos lá Continuaram pegar a estrada Até San Martin Próximo campeonato Vamos lá Ver todos os campeonatos Deixa eu ver qual campeonato A gente vai fazer agora De supercarros A gente já fez De hipercarros Galera, como eu falei Eu vou deixar pra fazer Mais perto do final do jogo Beleza Eu sei muito que vocês querem Que eu Eu sei que vocês querem muito Que eu faça esse campeonato Tá, mas Vamos deixar pra fazer ele Mais pro final Pode ser Já que são carros bolados World Classics Esse aqui tem uns carros maneiros Nossa, tem até van aqui Mano, olha só Ah, mas tem o Fusca Ah, mas tem o Fusca E dá pra correr de Fusca Ah, mas você tá ligado Que eu vou fazer isso Vocês estão ligados Que eu vou fazer isso É óbvio que eu vou correr de Fusca É óbvio Beleza Vamos lá pra San Martin Então Fazer a viagenzinha De Fucão Fucão Preto Eu acho que vai demorar um bocado Essa viagem, né Por motivos óbvios Vou até cortar um caminho aqui Na moral Cortar um caminho aqui Na humildade mesmo Senão a gente vai levar Trinta anos aqui Não dá pra subir aqui não? Queria pegar A praquinha aqui Porra Aê Peguei a praquinha E pra sair daqui agora? Pô mano Esse Fuscão tem um som maneiro Ó Qual é? Vai tirando Fuscão tá sagaz aqui Mano Tudo bem que ele já tá na última marcha Já E já tá Né? O talo Mas beleza Enquanto chegar lá na cidadezinha A gente dá uma modificada nele, né? Ui Ó É pá Vai tirando Fuscão preto aqui Bolado Fih Ó Vamos passar o corvetinho ainda Que da hora Ó a van aí, mano Eita Pra que isso, rapaz? Pra que a pressa? Pô Prejudicando meu Fuscão Aqui Vamos lá Já estamos quase chegando nos destinos já Até que não foi tão longo não, né? Aê Fuscão Vamos ultrapassar aqui Ô galera Meu Deus Que isso Ó o Fuscão batendo racha Acabou aquela areia aqui, fera Que isso Falou Ó Que isso Muito bolado esse Fusca Ai, ai Bom, chegamos no rolê aqui Tá Antes de entrar logo nessa corrida Que tá aqui do lado Eu tenho uma corrida logo aqui pertinho, né? Opa Subi de nível Vamos ganhar 3 mil de novo, né? A gente só ganha 3 mil 2 mil Um Vale chiclete 15 mil Tá Beleza Vamos entrar aqui no centro, então? Vamos dar uma modificada No nosso Fuscão Ah Ah Carros enceleiros Ó Tem o A gente nem retirou a Kombi também, né? Caramba Nossa Dá pra ter corrido com a Kombi nesse campeonato, velho Bem que o nego falou Pô Eu vou correr com as duas Vou correr com o Fuscão Eu vou correr com a Kombi Não tem problema Então vamos lá Ó A gente vai correr Nesse campeonato Com os dois carros Tem 4 corridas Duas eu corro com o Fuscão Nas outras duas eu vou correr de Kombi Beleza? Então Eu acho que eu vou alternar Uma eu corro com um Uma eu corro com o outro Eu acho que eu vou fazer isso Tem alguma coisa pra tonar o Fuscão aqui? Vamos ver Para-choque Que isso? Ah Aqueles para-choques pra fazer tipo Fazer tipo os carros de De dragster, né? Um bagulho louco assim Não Vamos botar esse para-choque mais simples aqui Ó Vamos colocar esse mais simples aqui mesmo Nossa 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 Olha isso Bagulho pra colocar mala Tá ligado? É óbvio que eu vou colocar isso daqui É óbvio Que eu vou colocar isso daqui E aqui a gente coloca esse para-choque mais simples aqui também Colocar essa daqui, hein? Ficou maneiro Dá pra aumentar um pouquinho o aro? Ou nem? Dá Vou aumentar muito não Isso aqui é o máximo, né? Caraca, olha isso Vou aumentar só um mesmo Beleza Vamos ver aqui Para-choque também deve ser Não, não vou tirar o para-choque da Kombi de jeito nenhum Ah, mas também dá pra colocar o negócio da De bagagem em cima da Kombi Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o de bagagem na Kombi Que tem muito mais cara Tá ligado? Disso Ou não Não, eu vou colocar isso aí no da Kombi Tá ligado? E eu vou tirando o do Fucão lá Esse negócio de cima de bagagem aí Na Kombi Eu não sabia que tinha o da Kombi também Senão eu colocava só na Kombi, né? Aí, mano A Kombi de madeira, hein? Tá bom ou quer mais? Ó A Kombizinha de madeira Nós Colocar a película também aqui, ó O fumezinho dos Brody Que isso, hein? Ah, moleque Fuscão E Kombi, hein? O bagulho vai ser louco Então vamos correr agora primeiro com o Fuscão Depois a gente corre com a Kombi Depois com o Fusco E depois com a Kombi de novo Vamos lá, então, hein? Primeira corrida do campeonato de carrinho Antigo aqui É óbvio que ia ter uma Kombi Hippie Caralho, Fuscão, vi Nossa Mano, o Fusquinho é muito ágil, velho Só tá difícil de passar a galera só Ó, na agilidade do Fukim, hein? Que isso Bora, Fuscão Vamos lá Ui Ah, são três voltas Dá tempo de a gente ultrapassar a galera ainda Vamos lá Vamos no sovaco aqui, ó No sovacão No sovacão Uh Beleza, hein? Vamos até chegar na liderança ali agora, hein? Na agilidade do Fusquinha Uhul Vai, Fuscão Vai, Fuscão Eu sei que você pode, cara Eu sei que você tem dois super carros japoneses na sua frente Mas beleza Só mais você, garoto Vai, Fuscão Vai Uhul Na agilidade Deixa Deixa passar Uhul Cortando o caminho de leve Ah, Fuscão Ah, garoto Na agilidade Largou a quarta Vai-se embora Nissanzinho vem chegando Vai, vai na agilidade Uhul Vai-se embora Vai-se embora Solta o terceiro Taca de pau nesse Fusquinha, Marcos Uhul Olha, estamos pegando a distância da galera, hein? Fusquinha Fusquinha tá Médio Vamos lá, hein? Uou Beleza Boa, Fusquinha Tã-tã-tã Ah, garoto Bão Vamos lá, hein, galera Vamos de combose, hein? Vamos lá Vamos combinha Vamos combinha Bora, minha filha Vamos chegar na galera Quem tá atrás é come também Ui Vamos lá Vamos no suvaco extremo aqui Nossa, vai ser difícil a corrida aqui com a come, hein, galera O bagulho vai ser difícil aqui, hein? Na reta o pessoal vai longe Vamos passar o fulcão aqui Vamos passar o fulcão aqui É, com a come vai ser difícil, hein, pessoal Beleza Passamos mais um Estamos chegando Estamos chegando na galera Vou ficar pelo menos no pódio Vou mais pra frente Vai combi, vai, 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 não A galera tá chegando Não Não, não, não Não Estão passando, eu Vamos combi, só mais você, garota Vamos Vamos Na manhã do gato félix, vai Isso, no suvaco Freio Não bate Isso Ah, meu Deus A reta é muito longa Os caras vão chegar Vamos combi, vamos combi Último sprint, combi Só mais você Só mais você 500 metros, combi 500 metros Vamos aguentar, combi Vamos, guerreira Vamos Não Fechei mesmo Fechei mesmo É combi Combi Combi, combi Combi, combi Ah, moleque Nossa, que emoção Que emoção Meu coração não aguenta Vamos lá, hein Certeza que a combi vai me dar sorte, ó A combi vai me dar um carro, quer ver? Ó, ó, ó Combina no carro, ó Ó, ó Ah, 19 mil Tá bom Já tá acima da média Tá ban Tá ban Vamos lá, hein Terceira corridinha Agora com o Fuscão De novo Vamos lá Corrida de cross country Vamos lá, Fuscão Só mais você, garoto Vamos lá Vamos lá Vamos aqui no sovaco da galera Uh Meu Deus Quantos pulos Quantos saltos Vamos tentar pegar o sovaco de alguém aqui Vamos lá É o meu oitavo ainda, galera Caramba Essa corrida aqui é difícil mesmo, hein Ainda mais de Fuscão Galera da frente tem Tem muito mais carro que a gente Vamos montar um caminho aqui Like Like de que viarista Ui Vamos lá Nossa, tamo em sexto aqui Vamos tentar chegar em alguém aqui, cara Mas tá difícil Não capota, não Pelo amor de Deus, Fusquinha Pelo amor dos meus filhinhos Caramba Essa corrida de cross country Tá tenso, cara Olha Ainda fomos ultrapassados ainda De novo Tá ruim o negócio aqui, Fusquinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá um gás aí, garoto Dá um gás Vou dar um caminho aqui É isso Vamos brigando com todo mundo Vai Ah Quarto Beleza Brigamos a Vera ali no final Com todo mundo Mas beleza Nossa, o Fuscão ficou acabado Olha Vamos lá Última corridinha aqui agora Na chuva Corridinha de rua Vamos com a nossa Kombi de novo Pra encerrar aqui Tamo empatado no campeonato Na primeira colocação Então a gente precisa ganhar Pra ter certeza que a gente vai ganhar o campeonato, hein Não vamos fazer feio não, hein, Kombi Não vamos fazer feio não, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que dá Vamos que dá Vamos chegar na galera ali na frente Vamos ganhar essa corrida Pra gente ganhar o campeonato Vamos no sovaco aqui Salve o sovaquinho Salve o sovaquinho Beleza Tamo em terceiro Tamo em terceiro Essa Kombi Essa Kombi é muito linda Pau a pau aqui na Kombosa Ó Que coisa bonita de se ver Vai embora não, amigão A gente tem que te ultrapassar Pera aí Vamos no sovaquinho aqui, ó Salve o sovaquinho Salve o sovaquinho Vamos, come Vamos, come Vamos, vamos Na agilidade Na agilidade Do Pai Mei Vai Mestre Splinter Do, do, do Do Karate Kid Vai Todo mundo Do Darth Vader Do Yoda Vamos lá Metade da corrida já foi, hein Tamo na liderança Vamos lá, Kombi Sou mais você, garota Sou mais você, garota Na reta Na reta ele chega na gente Mas nas curvas a gente domina A chuva tá pesada Vamos soltar uma quarta aqui Os caras tomam a nossa cola Tamo aproveitando a reta aqui Pra poder ultrapassar a gente Vamos fechar todo mundo, Kombi Vamos, vamos fechar todo mundo Porque a corrida já vai acabar A pista tá molhada Segura, Kombi Vamos lá, Kombi Vamos lá Tá quase acabando, garota Corrida maravilhosa Que isso Tá dominando Ah não Batemos no finalzinho Vai, Kombi Vai Nossa, sabe que eles estão longe Não sei como Ai Ufa, apesar do susto Tá ganha Boa, Kombi Kombi Boa, Kombi Garantindo um campeonato pra gente Aí, ó Boa, garota É isso aí Campeão aqui Com a Kombosa Bom, vamos aproveitar agora Pra procurar Mais um carro em celeiro Deixa eu visto lá Aquele show falado Que tinha mais um carro por aqui A gente só precisa achar agora, né Pior que tá de noite Tá com uma neblina aqui Na verdade, nem que tá de noite, né Tá com o tempo chuvoso Então fica Fica, obviamente, com o tempo escuro Mais uma casinha aqui Também não é Caramba Opa Ah, mas eu achei Sem querer, achei Vamos ver que carro que é A gente tem que parar de se encontrar assim Isso é doideira Vamos lá Boa Não brinca Uma Ferrari 288 GTO? Não está nada mal Ouviu o boato sobre esse aqui? O filho de um cara do petróleo Comprou durante as férias Passou um verão nos anos 80 Detonando o carro pela Riviera E depois jogou fora na hora de ir embora Acho que podemos dizer Que ele não vai mais voltar pra buscar Vamos girar aqui a roda da fortuna Pela última vez No episódio de hoje, é claro Ganhamos um carro Olha só a Kombi Falei que a Kombi ia me dar um carro, velho Eu falei que a Kombi ia me dar um carro Que maravilha Olha só Terminamos bem, hein Então é isso aí, galera É isso aqui foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece da like favorito Se você vai ajudar a divulgação Na avaliação do vídeo E a gente se vê Numa próxima oportunidade Valeu, um abraço E até a próxima Fui!